e aí galerinha seja bem vindos muito obrigado pela ajuda hoje vamos decolar aqui da base aérea de santos com destino a baixada santista que pertinho é bom rápido vamos só dar apoio aéreo não está acontecendo aí vários idiomas estamos aqui com o nosso águia 10 da polícia militar muito obrigado a todos que puder deixar aquele leque para fortalecer vai ajudar muito aqui no meu trabalho tá o nosso amigo micael urbano júnior nosso amigo amauri gremis arte e os demais obrigatores de azer tá amigos vamos decolar aqui também tem disponível aqui nosso seja membro tá quem tiver vontade de assinar aqui né por apenas dois reais ao mês você vai ajudar muito aí com o nosso trabalho também patrocinando aí o canal vamos ali ok fecho aqui fecho aqui novamente abaixo amigo pedro e vamos lá em talvez não passe aqui na no campo dos santos também na vila belmiro quando está acontecendo o jogo talvez por isso aí deve estar acontecendo aí esse esse esforço zinho aí que tá tendo né vamos lá agora fazer uma ligação com o nosso águia 10 da polícia militar né se gostou já deixa aquela fechada no like muito obrigado a todos de azeita seja sempre bem-vindo abraço amigo júnior micael nossa amiga julia joana vamos sobreviver com essa baixada santista porque tá complicado mano toda hora ligação ligação o cupom aqui já não aguenta mais copom copom aeita lasqueirão vamos ver o que está acontecendo aqui de mano decoramos aqui da base aérea de santos e vamos aí passar pela vida belmiro talvez eu faça algum rasante tá lembrando que toda ação aqui é feita por um profissional né mamãe o que está tendo um campeão aí ó o treino zinho chegamos aqui em santos agora puxa ali pra baixada baixada vamos ver o que está acontecendo aqui né mano porque não é não é não é de rádio né sabe como é muito obrigado a todos lá sejam sempre bem vindos faço live e gameplay todos os dias né gameplay sempre às 13 horas né uma hora da tarde lá na parte da manhã e quando não tem live tem que me prender na parte da manhã né muito obrigado a todos tá sejam sempre bem vindos aí estamos a bordo aqui do nosso águia 10 né no estado de são paulo é complicado é complicado hein mano achar esses camaradinhos aqui vamos descer aqui essa baixada santista aqui deixa eu ver aqui pra onde que está ok ok vou só fechar aqui de novo é amigo será que aquele estado que eu passei ali aquele campeão é a vila do meio não acredito não mano será eu acho que é hein vamos dar um rasante aqui dessa esse matagal vai que o joão sem braço tem essa escondida aqui fala joão sem braço abraço amigo joão vita e o donadinho muito obrigado joão pela ajuda nosso amigo elton obrigado a todos os dias aí tá amigo vocês sempre bem vindos fica à vontade e se gostou já deixa aquela chinelada aí no like né e amadaba do meu garotinho é isso aí mesmo só que vai ser o não acho que não vai ser algum centro de treinamento né mano mas vira pelo meio aqui eu acho que não não sei se cara não tô vendo nada não consigo ver nada deixa só eu tirar isso aqui esse marcador aqui eu uso mais porque eu não consigo chegar lá sem um processo tipo como um gps né vamos saber voando aqui abaixo da santaixa tentar inibir aqui esse pezinho de rato que fica aqui a toda hora eu vou eu vou eu vou eu vou né muito obrigado pela ajuda também deixa eu abrir a porta aqui da nossa aeronave se tá melhor pra procurar né cara agora vamos procurar aqui nosso garotinho aqui e ver como é que ele tá aqui do alto não dá pra muita coisa não vamos lá vamos descendo vamos tentar pousar aqui nesse campo de futebol vamos tentar pousar aqui nesse campo de futebol o H10 aí amigos da polícia militar eita manobra pesada hein velho acertador de garotinho vamos descendo aqui né se eu colocar ele aqui ó eu vou tentar pousar ali naquele campo mano já avisar pro pessoal aí e aí ok desculpe aí tá bem que estou com uma tossezinha chata pá dedéu mano ok aquela comunidade aí do peixe né hahaha ai que lasqueira um doido pra vocês desculpe aí elkę o da,, o cê o mesmo não faz a ciudad o exemplo quem não é Vou ficar aguardando aqui o pessoal Desembarcar da aeronave E vai ficar voo novamente Muito obrigado a todos Continuamos no próximo episódio Valeu Fui